Morte escondida, em qualquer sede podes andar E com suas águas repletas de vida, de vida Sempre de graça, de paz Água, sainha, viva, guarda-la Na ponte que abriu o Senhor, a água correrá Se todos quiserem beber, não se for pagar Vilares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de gozo Todo mundo, nela os homens, eu sei, eu viver Há muitas feras de bozo e mudo, e mudo Quero ativar, não posso encontrar Água, sainha, viva, guarda-la Na ponte que abriu o Senhor, a água correrá Se todos quiserem beber, não se for pagar Vilares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens passaram, não tem nenhum Sem a ponte de Deus encontrar Sem a ponte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso O meu, 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 meu É para a ponte de dar, te enviar Água, sainha, viva, guarda-la Água, sainha, viva, guarda-la A ponte que abriu o Senhor, a água correrá Se todos quiserem beber, não se for pagar Viva, sainha, viva, guarda-la Viva, sainha, viva, guarda-la E pela morte de paz Quem gostei, gostei Quem gostei, Pai, amém Ava, a saída Viva, a morada A fonte de abril, Senhor A água correrá E quando se der embebe Não se enlojará Viva, viva, viva Não tem que sairá Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma